Alberto, como tem esse setor de tecnologia? Qual é hoje o grande prazo para se ter uma infraestrutura de tipo melhor do setor público? Eu acho que o setor público vem evoluindo em termos de infraestrutura, em termos de maneira geral no Brasil já tem alguns anos. Como nós falamos há pouco, o correto é você comer um boi em bifes, em bife de cada vez. Então, ter uma infraestrutura é fundamental, sem estrada você não leva alimento, você quer comer o seu pão, mas para comer o pão você tem que ter uma estrada para o caminhão poder escolar o trigo. É aí que a gente entra fornecendo infraestrutura básica de telecomunicações para as empresas, tanto de governo quanto privado. Eu acho que está tendo um investimento grande nisso, as empresas estão crescendo, os serviços digitais estão aumentando e essa infraestrutura tem que ficar cada vez maior. Cada vez a gente está vendo mais caminhões nessa estrada. Então, nós estamos trabalhando com uma quantidade razoável de fabricantes, apoiamos tanto o governo federal quanto o estadual, quanto o municipal, temos bons clientes nessas três esferas, temos bastantes clientes privados também. Vocês, inclusive, estão conduzindo um projeto no Amazonas, estão levando possibilidades para vários lugares no Amazonas. Como é que funciona isso? É, nós temos hoje desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós estamos fornecendo conectividade para 200 escolas indígenas, onde entra aí uma ligação via satélite, uma solução Wi-Fi, um firewall, para que está em cada escolazinha indígena, poder se conectar à internet. Se você não treinar essas pessoas, se você bater, estou falando de serviços digitais, a pessoa tem que entender e usar isso. Desde o Amazonas, onde a gente está oferecendo via RNP, uns pequenos data centers para ficar ao longo do rio, ao longo do rio... É o Amazonas, mas tem outros rios também, ao longo dos afluentes ali, onde o Exército está lançando a fibra ótica, nós vamos com um pequeno data center, ligamos ele e iluminamos aquela cidade, né? Uma cidade, de repente, vai ter um contexto digital que não tinha. Os municípios aqui do Rio de Janeiro, que é o presidente da associação, eles fizeram uma crítica bastante contundente à falta de conectividade, do fato de eles não terem acesso à conectividade como uma justificativa para que os serviços digitais não sejam apertados em municípios. Como é que você entende essa questão? Nós estamos conversando junto com a Secretaria de Função Digital e a RNP e o Ministério de Educação e Tecnologia para tentar algumas soluções. Eu sei que existem algumas soluções de fibra ótica, mas a gente pode tentar iluminar algumas regiões do Estado onde as operadoras não tenham presença nesse momento. O ideal é sempre usar as operadoras, mas quando isso não for possível, acho que tem que ter um plano B. Então, a gente já tem algumas ideias de plano B. seja via satélite, um satélite de baixa órbita, ou seja via fibra ótica, usando algum contrato de parceria que a RNP tenha. E aí e aí Tchau.